Um caso de cair o queixo que foi registrado em Manhã Sul, presta atenção, trata-se de uma tentativa de homicídio, né? A dinâmica foi a seguinte, uma pessoa passa de carro encarando a vítima e o desfecho é grave, né? O grau de intolerância desse caso, quem vai contar é o Ivan Duarte, que vai repercutir isso pra gente aqui, Ivan, por favor. Ô Nico, é realmente impressionante, tem características bem parecidas com a época do faroeste, sem regras e com total violência. Esse caso aconteceu neste final de semana na cidade de Manhã Sul. Veja bem como foi a dinâmica. A vítima, que é um homem de 24 anos, ele caminhava tranquilamente pela Avenida Melo Viana, no bairro Bom Pastor, quando o suspeito passou e o encarou. A vítima, então, teria gritado, abre aspas, ô babaca, o que você está olhando? Fecha aspas. O suspeito, enraivado, desceu do veículo e deu um soco na vítima. Depois que ela caiu no chão, não satisfeito, o suspeito teria sacado uma arma de fogo e disparado contra este rapaz. O tiro atingiu o pescoço dele. Agora, de acordo com o boletim de ocorrência, a munição transfixou, ou seja, ultrapassou a região cervical. De acordo com informações médicas, há possibilidade deste rapaz de 24 anos ficar tetraplégico. O autor foi identificado, os policiais fizeram uma busca e apreensão na casa dele. O carro que este homem utilizava quando o crime aconteceu foi apreendido, bem como como uma porção de cocaína e também dinheiro que estavam na residência. A arma de fogo ainda não foi localizada. Em Comédios, não havia nenhuma ocorrência de briga ou desavença anterior desses dois suspeitos. A vítima conseguiu falar com os policiais que eles se conheciam, mas não se gostavam. Ambos têm passagem pela polícia. O suspeito, ele tem na ficha criminal receptação e também tráfico de drogas. Já a vítima foi presa por este outro crime. Este último crime, aliás, ou seja, o tráfico de drogas. Situação impressionante e, assim, de muita violência, né, em Comédios. Intolerância total em Manhoaçu. Eu volto com você. É, Ivan, me chama a atenção, né? O fato é o princípio da confusão, né? Você está encarando, você está olhando o quê? Ó, tem que ser esquisito, né? Ah, está me olhando? Motivo de ter guerra? Meu Deus do céu.